A produção de grãos no Brasil na safra 2014-2015 está estimada em 198,5 milhões de toneladas, 2,6% a mais que na safra anterior. Os números são do sexto levantamento divulgado pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, nesta terça-feira. A soja apareceu com destaque. Mesmo com os problemas climáticos enfrentados em janeiro, a produção ainda foi superior à da safra passada. O incremento deve ser de mais de 7 milhões de toneladas. Ainda de acordo com o levantamento da Conab, a área destinada ao plantio de grãos deve ser praticamente igual à da safra anterior, de cerca de 57 milhões de hectares. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Ainda de acordo com os problemas climáticos enfrentados em janeiro,